Senta irmãos, sem perca de tempo, nós vamos fazer agora o melhor, o melhor do culto, porque a cantora já vai estar louvando o nome do Senhor, enquanto ela louva, o pastor Samuel Cirilo já fica aí preparando, que já está pregando, logo depois vai ser a menina Alice, Adriano Santos, a menina Alice e o Maico Leonardo e logo depois o Samuel, Glória a Deus, Aleluia, Santo é o nome do Senhor, Glória a Deus, vamos ler 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, vamos tirar a oferta que nós precisamos irmão, Glória a Deus, porque nós sabemos que todo congresso é com hora de decência, nós não podemos ser a mais do que aquilo que Deus coloca na nossa vida, amém? Senão as coisas não andam irmão, amém? Então nesta noite, Glória a Deus, Aleluia, vai passar um pouquinho, então eu convido você, hoje é sábado, convido você a esperar um pouquinho mais, Alexandre de Brito já está chegando aí, não por causa dele, mas sim por causa que, vamos terminar esse congresso com chave de ouro irmão, em nome de Jesus, amém? A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 9, 6, Lembre-se que aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura, cada um contribua conforme determinou o seu coração, nesta noite, eu quero que você tire aí a melhor oferta que você tem, nós precisamos de um valor aqui irmão, para fechar o nosso caixa, ontem nós tiramos uma oferta, e hoje nós queremos tirar a melhor oferta que você tem na tua mão, você, o irmão Nadia, enquanto a cantora Judite se prepara aí, o irmão Nadia já vai estar passando, né? Vai estar passando, glória a Deus, e vai estar recolhendo a oferta, eu quero que você pegue na sua mão a melhor oferta que você tem nesta noite, a melhor oferta para que você venha entregar na casa de Deus, venha entregar nesse congresso, porque eu creio em nome de Jesus, que nós estamos fazendo isso aqui irmão, é coragem para fazer isso aqui, muitos líderes que tem igreja não tem coragem para fazer isso aqui, viu? Muitos não tem coragem, viu? Mas eu, Deus me colocou a coragem, quando eu estava no mundo já tinha coragem, agora na presença de Deus, com o Espírito Santo mais ainda, então nesta noite irmão, dê a melhor oferta, eu preciso aqui levantar nesta noite irmão, em nome de Jesus, para nós fechar o nosso caixa, eu preciso levantar as 500 reais, e eu creio que você vai dar a melhor oferta que você tiver nesta noite, cantora Judite, passa aqui em nome de Jesus, e você vai, Deus vai tocar no teu coração neste momento aí, Deus vai agir neste momento aí irmão, nós temos gasto, nós temos despesa, quem é o congresso que dá hospedagem e alimentação, para quem vem louvar, para quem vem pregar, é tudo isso irmão, e nós temos despesa, e você sabe que a despesa na obra de Deus, não é pequena não, é grande, muitas vezes nós vamos nas igrejas, aqui tem os pregadores, aqui dos gideões, nós vamos nas igrejas e recebemos uma migalha de 50 reais, sendo que Deus diz para nós viver da obra, aquele que vive da obra, que do seu suor, nós pagamos um preço pregadores, nós deixamos muitas vezes as nossas famílias, nós vamos para o monte, orar, e abençoar a tua vida, e ainda as pessoas tem a capacidade, de vir com 50 reais, para nos ofertar irmão, glória a Deus, aleluia, nós não escolhemos, glória a Deus, ser pregador e nem cantor, quem escolheu foi Jesus, e se Ele te escolheu, se Ele me escolheu, é porque Ele sabia, que nós não íamos dar para trás, que nós íamos seguir marchando, e enfrentando o gigante que se levanta, quanto é a nossa vida, nesta noite, você vai estar aí, o meu irmão Nadir vai estar recolhendo, a melhor oferta, que você tiver esta noite. Glória a Deus, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus, quem está aqui é feliz, que está glorificando, e agradecendo ao nome do Senhor, oh Espírito Santo, Glória a Deus, aleluia, Glória a Deus, aleluia, oh Espírito Santo, Glória a Deus, aleluia, Glória a Deus, aleluia, oh Churicã decimala, Churicã decimala, que cima lá, Glória a Deus, aleluia, Eles eram leigos, ou não saberem ler, mas de uma coisa eu sou ciente, e isso vou dizer, eles conheciam de barco, e de alto mar, eram bem conhecedores, da arte de pescar, oh, mas naquela noite, tudo deu errado, jogaram a rede para a direita, e para o outro lado, tudo que eles faziam, nada dava certo, e o pão daquele dia, estava incerto, mas de repente, os discípulos escutaram uma voz, vindo da beira do mar, dando a eles uma ordem, para qual lado a rede jogar, e consequentemente, os peixes pegaram, eles jogaram, e quando tentaram erguer a rede, não a puderam levantar, tiveram que chamar outro barco, para vir os ajudar, porque tinha peixe em abundância, para pegar, vai ser em abundância, o que Deus vai fazer, na tua história, vai mudar o quadro, dessa tua prova, vai te dar um rumo, e te fazer vencer, vai ser inexplicável, o que tinha dado, por pedido, ele hoje vai fazer, o impossível, vai fazer milagre, que todos vão ver, vai ter milagre, no mar da tua vida, vai ter milagre, no mar da tua história, vai ter milagre, no mar do teu trabalho, vai ter milagre, no mar da tua prova, aonde você passou, decepção, aonde você tentou, sem solução, vai ser um lugar, que Deus escolheu, para te dar vitória, quem crê, que vai ter milagre, hoje a noite, na tua vida, oh, shurikandestimalai, ele está aqui, e vai fazer milagre, na tua casa, mas de repente, e os discípulos, escutaram, uma voz, vindo, da beira do mar, dando a eles, uma ordem, para qual lado, a rede jogar, e consequentemente, os peixes pegaram, eles jogaram, e quando tentar, erguer a rede, não a puderam levantar, tiveram que chamar, outro barco, para vir os ajudar, porque tinha peixe, em abundância, para pegar, vai ser em abundância, o que Deus vai fazer, na tua história, vai mudar o quadro, dessa tua prova, vai te dar o rumo, e te fazer vencer, vai ser inexplicável, o que tinha dado, por pedido, ele hoje, vai fazer o impossível, vai fazer milagre, todos vão ver, vai ter milagre, no mar da tua vida, vai ter milagre, no mar da tua história, vai ter milagre, no mar do teu trabalho, vai ter milagre, no mar da tua prova, aonde você passou, decepção, aonde você tentou, sem solução, vai ser um lugar, que Deus escolheu, para te dar vitória, vai ter mudança, vai ter virada, vai ter vitória, na tua casa, vai ter caído, se levantando, Deus dando força, te exaltando, vai ter salvação, libertação, restauração, multiplicação, vai ter milagre, acontecendo, na frente do povo, e o povo vendo, o que faltava, agora vai sobrar, e o que tu não tinha, Deus vai te dar, o que tu, agora Deus, te deu pra dar, vai ter milagre, no mar da tua vida, vai ter milagre, no mar da tua história, vai ter milagre, no mar do teu trabalho, vai ter milagre, no mar da tua prova, aonde você passou decepção, aonde você tentou, sem solução, vai ser um lugar, que Deus escolheu, pra te dar vitória, vai ser um lugar, que Deus escolheu, pra te dar, vitória, vai ter milagre, glória a Deus, aleluia, oh Espírito Santo, quem já pode sentir, a presença do Espírito Santo, nessa noite, glória a Deus, aleluia, eu creio que Ele está falando contigo, eu creio que Ele vai continuar, falando contigo, ainda nessa noite, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, deixa Deus falar contigo, através desse louvor, deixa Deus tocar no teu coração, porque eu sei que Ele está aqui, glória a Deus, aleluia, aleluia, quem disse pra você, que você não vai conseguir, ó, quem disse pra você, que o Senhor te esqueceu, não conhece o teu Deus, não conhece o teu Deus, ele vai agir, e sob sua fé, ele entra em ação, E prova pra você que você é um campeão Ele te estende a mão Ele te estende a mão Sabe por quê? Ele é fiel É só você clamar, é só você chorar É só você pedir que a bênção vai chegar Se Ele prometeu, você pode crer Vai te abençoar Não tem tempestade, não tem vendaval Não tem inimigo, nem mesmo mal O teu Deus é grande Repreende todo o mal É só você clamar, é só você chorar É só você pedir que a bênção vai chegar Se Ele prometeu, você pode crer Vai te abençoar Não tem tempestade, não tem vendaval Não tem inimigo, nem mesmo mal O teu Deus é grande Repreende todo o mal Não tem tempestade, não tem tempestade, não tem tempestade Ele vai te abençoar Que você não vai conseguir Quem disse pra você Que o Senhor te esqueceu Não conhece o teu Deus Não conhece o teu Deus Porque Ele é fiel É só você clamar É só você chorar É só você pedir Que a benção vai chegar Se Ele prometeu Você pode crer Vai te abençoar Não tem tempestade Não tem vendaval Não tem inimigo Nem mesmo vão O teu Deus é grande Repreende todo o mal É só você clamar É só você chorar É só você pedir Que a benção vai chegar Se Ele prometeu Você pode crer Vai te abençoar Não tem tempestade Não tem vendaval Não tem inimigo Nem mesmo vão O teu Deus é grande Repreende todo o mal O teu Deus é grande O teu Deus é grande Repreende todo o mal Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Ai xuricando o mal Ai xuricando esse malá Que esse malá Ou adorar o Senhor Que nem Paulo e Silas Na prisão Mesmo aprisionado Eles estavam ali Adorando ao Senhor Mesmo na prova Oh Espírito Santo Meia noite na prisão Todos estão calados Tristes a pensar De repente De repente Paulo e Silas Começam a cantar O cenário é de dor Pois foram torturados De forma feroz Mas para louvar a Deus Ainda havia voz Cantavam dizendo Que Deus é o maior Cantavam dizendo Que Cristo é o Senhor Enquanto eles cantam Deus é tocado Teve o louvor Até então recebe ordens Para estremecer e se movimentar Um terremoto é provocado Pedras se deslocam Mudam de lugar Ninguém pode calar a voz De um crente cheio de unção Enquanto o crente ungido canta Deus do trono se levanta E entra em ação Se for preciso Ele manda terremoto Tira o crente da prisão Seu ungido Põe pra fora Esse semestre O chão inteiro E salva o cacereiro E muda toda a história Se for preciso Se for preciso Faz inferno para isso Quem anoiteceu chorando Amanhece com sorriso Vale a pena adorar Vale a pena confiar No grande rei da glória É só louvar o cacereiro É só louvar e adorar E exaltar E exaltar Que Deus vai ouvir Enquanto o crente ungido canta Deus do trono Deus do trono se levanta E começa a agir Oh Deus do poder Aleluia Oh Deus Aleluia Espírito Santo Deus Aleluia A terra então recebe Ódeis Para estremecer E se movimentar Um terremoto É provocar Pedras se deslocam Mudam de lugar Ninguém pode calar a voz De um crente Cheio de unção Enquanto o crente Ungido canta Deus do trono Se levanta E entra em ação Se for preciso Ele manda Terremoto Tira o crente da prisão Seu ungido Põe pra fora Exce o chão inteiro E salva o cacereiro E muda toda a história Se for preciso Faz inferno Para isso Quem anoiteceu chorando Amanhece com sorriso Vale a pena adorar Vale a pena confiar No grande rei da glória É só louvar e adorar E exaltar Que Deus vai ouvir Enquanto o crente Ungido canta Deus do trono Se levanta E começa a agir É só louvar E adorar E exaltar Que Deus vai ouvir Enquanto o crente Ungido canta Deus do trono Se levanta E começa a agir Enquanto o crente Ungido canta Deus do trono Se levanta E começa a agir Glória a Deus Glória a Deus Vamos receber o pastor Samuel Cirilo Que vai estar ministrando Agora a palavra do Senhor Glória a Deus Quero cumprimentar a igreja Nessa noite com a paz do Senhor Jesus Alegre por estar aqui Nessa noite Para vos trazer uma palavra Já temos ouvido as palavras Dos nossos irmãos Pastores Saudar pastor Chego Também o seu vice Pastor Deus abençoe Prazer em conhecer Demais cantores Adriano Santos Deus abençoe Pastor Alex Gonçalves Do Rio de Janeiro Falava muito bem de ti Alex do Cavaquinho Nosso grande amigo Bença de Deus Tocha também Os demais obreiros Pastores Irmãos pregadores Aqui Maicon Deus abençoe Todos vocês Me acompanha Sempre que pode O cantor Isaías Angolano Mas agora mora Em Santo Augusto Já fazem cinco anos Abra as vossas bíblias Comigo No livro de 1 Samuel Capítulo De número 17 Prometo a vocês Que até a meia noite O máximo Eu encerro a mensagem Amém Oh glória Brincadeira irmãos Horário Nove horas e vinte e dois minutos Nove horas e vinte e um minutos Até Vinte e uma e quarenta e alguma coisa Eu finalizo Capítulo 17 Do livro de 1 Samuel Versículo de número 15 Já foi citado Mas é a mensagem que Deus colocou em meu coração nessa noite Livro de 1 Samuel Capítulo de número 17 Verso de número 10 Todos acharam Digo amém Diz-nos então o texto O epílogo vai falar Davi E Golias Disse mais o Filisteu Hoje desafio das fileiras As fileiras de Israel Dá-me um homem Para que ambos pelejemos Ouvindo Saúl e todo Israel As palavras do Filisteu Espantaram-se e temeram muito Ora Davi era filho de um homem Efrateu De Belém de Judá Cujo nome era Jessé Jessé tinha oito filhos E nos dias de Saúl Este homem Já era velho e avançado em idade Ora Os três filhos mais velhos de Jessé Tinham ido com Saúl para a guerra Eliabe o primogênito O segundo Abinadabe O terceiro Assamar Davi era o mais moço Os três mais velhos Seguiram a Saúl Mas Davi ia e voltava Bissaú para apacentar As ovelhas de seu pai em Belém Podeis se assentar por bondade Meus queridos irmãos Esta mensagem que o Senhor tem colocado Ao meu coração Que vai falar sobre O homem segundo o coração de Deus Então nós intitulamos esta mensagem Com o segundo tema O homem que Deus procura Eu observo neste capítulo Que ora citei Que fala sobre estes personagens Que a Bíblia vai destacar Que nos tempos em que Saúl governava Estava sofrendo uma afronta Do chamado e conhecido como gigante Golias Que afrontava Israel E nós sabemos que por 40 dias Ele vai afrontar Israel E todos os dias Ele vai de fronte para o vale E ele começa a gritar Se não havia alguém em Israel Se não havia um homem Que pudesse enfrentá-lo Para vencê-lo E então conquistar o seu povo O povo filisteu Da mesma forma que eu olho Para a Bíblia Sagrada Eu vejo que Deus encontrou um homem Golias procurava um homem Golias procura um homem Que possa lutar contra ele Golias procura um homem Que possa de uma forma ou de outra Ser vencido ou vencê-lo Mas a Bíblia Sagrada vai dizer Que neste contexto Em que Saúl está reinando É interessante Quando nós falamos em Saúl primeiro Saber do que se origina A vinda deste homem Saúl como um rei de Israel A Bíblia vai nos falar Que Israel está Olhando para os vizinhos Israel está preocupado Porque os vizinhos Estão tendo reis E eles estão nos tempos Dos juízes Que nós chamamos Dos tempos da teocracia Que era o tempo Em que Deus é que governava Mas é interessante Nós observarmos O gênero humano E nós começamos a ver Que ele jamais se contenta Ele começa sempre a olhar Para as vizinhanças E olhando para as vizinhanças Olhando para o mundo Paralelo que vivia junto deles Eles começaram a se descontentar Começaram a olhar para os vizinhos E a dizer As nações Que estão a nossa volta Está melhor do que nós Porque tem rei Nós não precisamos De Deus governando Deus governa mal Deus não administra bem Deus governando Deus dá ordem A juízes Juízes obedecem A voz de Deus Porque No tempo da teocracia Deus falava aos profetas O profeta aos juízes E os juízes Assim administrava O povo de Israel Mas Israel não está contente Com a teocracia Israel não está contente Com Deus governando Israel não está contente Porque quando Deus governa Ele fala o que está certo O que está errado Porque quando Deus governa Ele não deixa nada escondido Porque quando Deus governa O que está escondido Vem às claras Porque quando Deus governa Não tem o que pecado Que fica escondido Porque vai virar tona Eles estavam descontentes Porque Porque quando tinha coisa Debaixo do tapete Deus usava profeta Aleluia A igreja de hoje Quando se levanta profeta Começa a dizer que é mentira Mas aí vem xalatão por aí Entregando voto na igreja Adivinhando profecia Coisa parecida Oferta leva dinheiro Mas o servo de Deus Que ouve a palavra Aguarda a palavra Medita na palavra Esses não dão ouvido Deus está governando Não está bom Quem que nós precisamos Nós precisamos de alguém Que nem os vizinhos Não está bom Não O que nós vamos fazer Nós vamos ter que falar com o profeta Samuel Não queremos mais Deus Teocracia não Agora mudança de governo O governo de Deus Não está bom Não está prosperando O governo de Deus Não está indo De acordo com aquilo Que a gente queria Porque o governo de Deus Porque o governo de Deus É isso mesmo É renúncia da tua vida É que você e eu Como João Batista dizia Que eu diminua E que ele apareça Não é para você aparecer É para ele aparecer na tua vida Quando eles olham para o povo Ele está dizendo Peocracia não mais O que que queremos Queremos um rei Saúl É um homem Clamado pelo coração e pelos homens Porque não queriam mais Deus Governando Então nós vamos achar alguém Que governe para nós Quando eles procuram E pedem alguém para governar Aí Deus fala para Samuel Porque Samuel é líder Irmão Só sabe o que é ter problema Com o crente É aquele que tem liderança Que é líder na igreja Enquanto ele não é líder Ele critica Enquanto ele não é líder Ele fala até do culto Que é aberto Ele fala da liturgia Ele fala do que ele quer Mas quando ele pega o microfone Ele não sai do chão Quando ele pega o microfone Ele não sabe nem cantar o hino da harpa Quando ele pega o microfone Não desce nada Porque ele critica Mas quando é para ele fazer Não tem Samuel Ah, tu é profeta Tu já foi juiz Já foi até sacerdote Mas espera aí Samuel Tu está ultrapassado Nós queremos governo humano Chega de teocracia Chega de Deus governar O que é que nós precisamos De um rei Aí clama um rei Deus diz para Samuel Samuel não fique preocupado Porque Samuel como líder Ele estava triste O povo está indo contra mim O povo me rejeitou O povo não está me aceitando Porque hoje tem uma dificuldade em aceitação Ele chega para a igreja Para o pastor Para o pregador Para o missionário Para aquele itinerante Ele tem que ser aceito Mas aí eu repito uma coisa Aqueles caras vão lá Plantam profecia Esconde coisa lá no cemitério E tudo que é canto Aí ele chega na igreja Ele inventa Dizendo que vai lá Vai cavar Vai trazer a tona Mas o infeliz Que plantou tudo O infeliz Que anda carregando E inventando profecia Dentro da igreja Mas ainda tem crente Que está pedindo Para Saúl governar Quando Saúl começa a governar Saúl é o governo humano Então quando Saúl entra para governar Deus diz Agora é o homem segundo o coração Do homem Mas quando surge esse homem Segundo o coração do homem Aí Deus começa a procurar um homem Não segundo o coração do homem Deus começa a procurar um homem Segundo o coração de Deus E se Deus procura Ele acha Ele acha No capítulo 13 Verso de número 14 Agora porém Capítulo 14 Verso 13 13 Verso 13 Disse Samuel a Saúl Procedeste nessa mente E não guardar O mandamento do Senhor Versículo 14 Agora porém Não subsistirá o teu reino O Senhor já buscou Para si Um homem segundo O seu coração Outra tradução vai dizer O Senhor encontrou A Davi Deus estava procurando um homem Não segundo o coração do homem Deus estava procurando um homem Segundo o coração de Deus E Deus nesta noite está dizendo Eu procuro em sapucaia Ainda crente Que não é segundo o coração do homem Mas segundo o coração de Deus Coração do homem A Bíblia vai dizer Que é enganoso Mas Deus não procura um homem Segundo o coração humano Procura um homem Segundo o coração de Deus E Deus encontra E quando Deus encontra Esse homem Segundo o coração de Deus Você sabe a passagem A Bíblia vai dizer que Davi estava apacentando as ovelhas De seu pai E quando ele está apacentando as ovelhas De seu pai No capítulo 16 De 1 Samuel Deus vai dizer a Jessé Pega o chifre Enche de azeite O original vai dizer Chifre não é vaso Pega o chifre Enche de azeite Porque agora você vai ungir Um rei Agora você vai ungir O novo rei de Israel Que é o homem Segundo o meu coração Onde é que está ele? Está lá na casa de Jessé Quando Samuel Vai para a casa de Jessé Porque quando o homem Começa a olhar Com o olhar natural Passo cantor Ele olha com o olhar natural Ele enxerga o que é natural Mas quando o homem Sai do natural E abre os olhos espirituais Ele começa a enxergar O sobrenatural de Deus Porque o natural No natural Você enxerga as coisas Estando errada O natural Você enxerga Você não crescendo O natural Diziam para mim Lá em Campinas, São Paulo Se você não fizer teologia Você não sai daqui Mas o sobrenatural De Deus Dizia para mim Vai porque eu sou contigo Vai porque você vai pregar A minha palavra Vai porque eu vou te usar Se você ficar no natural Você não vai sair da naturalidade Mas se você Ir para o sobrenatural Deus está dizendo O sobrenatural O sobrenatural de Deus Vai em você Ver você Vai envolver você Samuel olhou no natural E o natural A gente tem mania De olhar para a aparência Samuel chegou O primeiro Não sei se era do meu tamanho Mas o primeiro Que chega Ele abre Formoso Alto Musculoso Soldado Samuel profeta Tem crente Tem crente que pensa Que profeta não erra Profeta erra Quando olha Com o olhar natural Profeta erra Quando quer agradar O homem Fala o que Deus falou Quando Deus não falou nada Quer voltar Quer revelar Para voltar de novo Deus não precisa De revelador Deus quer pregador Da palavra de Deus Porque a palavra de Deus É que vai revelar O que está escondido É a palavra de Deus Vai edificar a tua vida É a palavra de Deus O próprio Jesus Que vai dizer E conhecereis a verdade A verdade Vos libertará A fé vem pelo ouvir Do ouvir da palavra É a palavra Onde é que está ungido de Deus? Chega aqui Mike Fica aqui na minha frente Eliabe está aqui Meu pregador Fica do lado O outro Abinadabe Eliabe Rabinadabe Samar O profeta Samuel Eu vou ungir O ungido de Deus Um copinho aqui Onde é que está o ungido de Deus? Opa Deve ser liabe Olha o terno dele Deve ser liabe Forçudo Musculoso É esse o ungido de Deus Ele está mais magrinho Não pode enfrentar lutas Batalha Também não Mas Esse é o cara Esse é o Eliabe É o ungido de Deus Quando ele diz assim Está perante mim O ungido do Senhor Aí Deus diz para Samuel Oh Samuel Oh diga meu Deus Eu não olho como olha o homem Por quê? Porque o homem vê o que está diante dos olhos Mas eu vou muito mais além Eu vejo o que está lá dentro do coração Deus estava dizendo Samuel pare de olhar com o olhar humano Para de ficar olhando para quem veio de terno e gravata Sapato bonitinho Bem lustrado E nada tem de Deus Mas Deus está dizendo nesta noite Olha lá para dentro Olha para o que tem dentro O que tem dentro Aleluia Oh Onde é que está? Oh Não é a aparência não Samuel Mas quem é? Pense passar Eliabe Abinadab Assamar Passaram-se sete filhos Não tem homem para ser rei Acabaram-se os mancebos? Perguntou Samuel Não Ainda tem um O menor O caçula Qual é o nome dele? O pai não falou o nome dele Mas não tem problema se O papai Se o vizinho Se o pastor não fala o seu nome O importante é que ele sabe o teu nome É que ele sabe onde tu mora Ele sabe o teu endereço O papai Gessé Não falou qual era o nome de Davi Mas ele disse Ainda resta É o resto O menor Aí o profeta vai dizer Vai lá Traga o menor Porque enquanto o menor não chegar Nós não vamos nos assentar à mesa Deus está dizendo nesta noite Que é o menor que vai se assentar Na presença de Deus É este menor Que Deus começa a levantar Mas o que me chama a atenção Irmãos É que este menor Em uma das minhas mensagens Que eu prego É que Deus não usa desocupado Deus não usa pessoas Que não faz nada Porque no contexto Do capítulo E o versículo que eu li A Bíblia vai dizer que Os três irmãos De Davi Seguia a Saul Quem é que ele seguia? O homem segundo o coração Humano Mas a Bíblia vai dizer que Davi Ele apacentava as ovelhas De seu pai Ele trocava o turno Deixava alguém cuidando Das ovelhas Ele pegava a marmita E ia levar Para os seus irmãos Aleluia Você não entendeu ainda Ele deixava as ovelhas Lá no pasto Deixava um guarda Guardando as ovelhas Pegava a marmita Pegava o lanche Pegava os queijos Pegava tudo Enchia a carruagem Enchia a carroça E o que ele fazia? Agora eu vou alimentar Os meus irmãos Aleluia O crente que não é desocupado O crente que é ocupado Na obra de Deus Ele pode estar cuidando De ovelhas Mas daqui a pouco Ele deixa de cuidar de ovelhas Vai para o trabalho secular No outro dia Ele continua cuidando de ovelhas Por quê? Porque ele é como Davi Ungido de Deus Os maiores Seguem a saúde Mas aí os mais preparados Irmão Quando enfrentam um gigante Eles veem que o gigante Está vencendo E os gigantes Estão calados Mas a Bíblia diz Que quando Esse Davi Vai levar a marmita Deus está dizendo Agora você vai passar De entregador Para príncipe Você vai passar De entregador De office boy A partir de agora Você vai ser rei Rei de Israel E a Bíblia vai dizer Que ele vai levar a marmita Para os seus irmãos E ele vê aquele alvoroço Ele tira a parecer Saber o que estava acontecendo E dizem para ele O rei vai dar a fila Em casamento Alguns presentes mais E ele começa A pegar propriedade Do que estava acontecendo E aí ele vai Para aquele cesto Para a sua experiência E ele vai trazer Na bagagem dele A experiência do urso A experiência do leão Que na hora Que ele estava cuidando Das ovelhas Ele não deu bola Pastor Ele não fez Muita importância Mas Deus estava dizendo Ao leão Que enfrenta hoje O urso Que você está matando hoje É uma preparação Porque Quando você se encontrar Com Saul Vai isso Que vai servir Para te levantar E enfrentar o gigante Deus está dizendo Para você O leão Que você enfrentou E matou Se prepara Porque é o leão E o urso Que você matou Que vai ser o passaporte Para a tua vitória Se coloque de pé Por favor Quando Saul Pega a armadura dele Davi Pega a minha armadura Coloca Davi colocou Dá uma chacoalhada Aí pastor Diga Não me serve Não me serve Não é minha O que não é teu O que não é de você O que é do teu irmão Não é teu Não vai te servir nunca Porque a armadura Era de Saul A armadura do teu irmão Nunca coube E nunca vai caber em você Só vai caber em você O que é para você Se você crer Levanta a tua mão Porque a armadura De Deus está descendo Sobre a tua vida E Deus está dizendo Quando ele vai enfrentar O gigante Já vou finalizar O meu raciocínio Quando ele vai enfrentar O gigante Ele vai diante Do rio Do rio E ele pega Cinco pedras E ele está dizendo Eu vou me preparar Porque em 2 Samuel 22 Eu tenho mais 4 gigantes Para enfrentar Que é irmão Deste gigante Eu vou matar o primeiro E vou destruir Os outros 4 Quando é que vai se levantar Eu não sei Mas eu já vou preparado E vou matar Todos eles Quantos querem descer Para junto do ribeiro Apanhar pedras Levanta a tua mão É preparação Deus procurou E Deus achou Deus está procurando o homem Segundo o coração de Deus Fecha os teus olhos agora Nós vamos orar Senhor meu Deus Da mesma forma Senhor Jesus Que Jessé Pai Que Saúl Quando Davi enfrentou Golias Matou Destruiu O pai Tirou a cabeça Perguntaram Quem é ele De onde é que ele veio Qual é o pai dele Ah Senhor meu Deus Alguém não sabia informar Quem era ele Mas buscaram informação Este é Davi Filho de Jessé Oh meu Deus Podem não conhecer Nada sobre o nosso nome Sobre o nome Naqueles que estão No anonimato Mas em nome de Jesus Cristo Nazareno Deus nesta noite Ainda está levantando Os davizinhos Deus ainda está levantando Embora Saúl já rejeitou A Davi Embora Davi Já serviu o rei Mas o rei Fez pouco caso Mas em nome de Jesus O Senhor o exaltou Obrigado Em nome de Jesus Que Deus abençoe Podem sentar No nome de Jesus E já vamos receber A cantora Alice Que vai estar louvando O Senhor Salve os irmãos Na paz do Senhor Jesus Amém Amém Estou muito feliz Estou muito feliz Com esta oportunidade E primeiramente Quero agradecer Ao meu bom Jesus Por ter me dado Esta oportunidade De estar louvando aqui Ao pastor Diego Também E a minha mãe Que está me acompanhando E a caravana de Cachoeirinha Que também está me acompanhando Pode se pôr de pé Glória a Deus Aleluia E também Eu quero dar Já dar um alô Para o povo de Sapiranga Agora vamos louvar O número 2 do meu CD Deus dos milagres Amém Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Creia que o Senhor dos milagres Está passando por aqui Nesta noite Não havia mais expectativas Na casa de Marta e Maria Era só pranto e gemido Porque se passaram quatro dias Não havia mais saída Mas olha lá Quem vem vindo Era o meigo nazareno E com seu olhar sereno E com seu olhar sereno Disse a ela Não, não temas Creia em mim Verá Minha glória Lazaro vem para fora E a morte E a morte foi embora Aonde ele chega Chega a morte A morte vira vida Se não tem mais jeito Ele é a saída O impossível acontece O inferno abala Demônios estremece Aonde ele passa O inferno é curado Sonhos destruídos São restaurados Aonde ele passa Sai a enfermidade Porque ele é Senhor dos milagres Adore Adore Ele está passando aqui Adore Ele está passando aqui O mal não existe Ao filho de Davi Adore Ele está passando aqui Adore Ele está passando aqui O mal não existe A Jesus O filho de Davi Glórias a Deus Aleluia Era o meigo nazareno E com seu olhar sereno Disse a ela Não, não temas Creia em mim Verá Minha glória Lazaro Vem para fora E a morte Foi embora Aonde ele chega A morte vira vida Se não tem mais jeito Ele é a saída O impossível acontece O inferno abala Demônios estremece Aonde ele passa Aonde ele passa Se o enfermo é curado Sonhos destruídos São restaurados Aonde ele passa Saia a enfermidade Porque ele é Senhor dos milagres Adore Ele está passando aqui Adore Ele está passando aqui O mal não existe Ao filho de Davi Adore Adore Ele está passando aqui Adore Ele está passando aqui O mal não existe A Jesus A Jesus O filho de Davi Adore Ele está passando aqui Adore Ele está passando aqui O mal não existe Ao filho de Davi Ao filho de Davi Adore Adore Ele está passando aqui Adore Ele está passando aqui O mal não existe Ao filho de Davi Ao filho de Davi Ao filho de Davi Glórias a Deus Aleluia Senhor Todo-Poderoso Glórias a Deus Aleluia Glórias a Deus Glórias a Deus Vamos louvar o número 9 Playback número 9 Número 3 Glórias a Deus Aleluia Não esquece de glorificar o nome dEle Porque Ele é digno de toda honra e toda glória Tenho percebido que não tens andado bem Tenho percebido que não está sendo muito fácil pra você Tenho observado que o vento soprou forte por aí E que o inimigo te atacou e te feriu Pra te fazer sofrer Mas esta luta não é tua O meu Deus mandou dizer Uma palavra de esperança Pra te ajudar Não vai te deixar sozinho Não vai parar pelo caminho E a partir de hoje o teu cativeiro Ele vai virar Todos se lembram bem O que aconteceu com o servo Jó Perdeu tudo o que tinha e ficando só Não se desesperou, continuou fiel Todos se lembram bem Que no final de tudo o Senhor ouou E todos os seus bens Ele multiplicou E assim fará também pra quem nele confiar E o mal que te fez sofrer Hoje vai passar Então lute, avance, prosiga Siga, espera, acredita Que o seu Deus vai te surpreender Então siga, enfrenta, e care Levanta, não pare Você serve um Deus que tem poder Mesmo que a luta seja grande Meu irmão não desista jamais O Senhor pra sua vida o impossível vai realizar Ele te protege Ele é quem te guarda Ele é quem te livra É quem te sustenta Ele vai na frente Sempre te defende Pra você seguir Ele está contigo Ele é teu amigo Não tem mais perigo Por onde andar O que é seu é seu Está garantido Ninguém vai te tomar Glórias a Deus Crê que ninguém pode tirar do Senhor Jesus Todos se lembram bem O que aconteceu com o servo Jó Perdeu tudo o que tinha e ficando só Não se desesperou Não se desesperou Continuou fiel Todos se lembram bem Que no final de tudo o Senhor ouou E todos os seus bens ele multiplicou E assim fará também pra quem nele confiar E o mal que te fez sofrer Hoje vai passar Então lute Avance Prossiga Espera Acredita Que o seu Deus vai te surpreender Então siga Então siga Enfrenta 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 E levanta Não pare Você serve um Deus que tem poder Mesmo que a luta seja grande Meu irmão não desestai jamais O Senhor pra sua vida o impossível vai realizar Ele é que te guarda Ele é que te livra É que te sustenta Ele vai na frente Sempre te defende Pra você seguir Ele está contigo Ele é teu amigo Não tem mais perigo Por onde andar O que é seu é seu Está garantido Ninguém vai te tomar Ele é que te guarda Ele é que te livra É que te sustenta Ele vai na frente Sempre te defende Pra você seguir Ele é teu amigo Não tem mais perigo Por onde andar O que é seu é seu Está garantido Ninguém vai te tomar Número 12 Glórias a Deus Agora vamos dar uma ditada Com o número 6 do meu CD O Vai Queimar o Chão Doze Doze Glórias a Deus O inimigo quis Quis tirar na frente Pra tentar eu parar de cantar Mas o meu Deus é fiel E eu vou louvar ele Até eu não tiver mais a voz Porque ele me fez alcançar até aqui Então eu vou adorar o nome dele Porque ele é digno de toda honra e toda glória Oh aleluia Se você se encontra em meio ao deserto E sente o vento bendito Glórias a Deus Glórias a Deus Vamos louvar o nome dele Se você se encontra em meio ao deserto E sente o vento E sente o vento bem de perto Não conseguindo atravessar Chame que ele faz esse clima reverter Se está com medo de morrer Do seu lado vai estar Que agonia Que agonia O vento ainda é muito forte Está em crise a sua sorte E o momento é pra chorar Ele é Deus E vai mudar seu cativeiro Acabou seu desespero O vento hoje vai passar Acabou teu sofrimento Ele já acalmou o vento E a tempestade vai passar Acabou É Deus quem controla o tempo Vai ter temporal de bênçãos E o que ele faz é por te amar Ele pode fazer Um escudo forte pra te defender Convoca muitos anjos aí com você E o ingar em sua vida hoje vai operar Ele pode fazer Vai fazer o impossível Você pode crer Se o mar não se abrir agora pra você Por cima dessas águas vai fazer você andar Glórias a Deus Aleluia Glórias a Deus O vento ainda é muito forte Está em crise a sua sorte E o momento é pra chorar Ele é Deus E vai mudar seu cativeiro Acabou seu desespero O vento hoje vai passar Acabou 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 teu sofrimento Ele já acalmou o vento E a tempestade vai passar Acabou É Deus quem controla o tempo Vai ter temporal de bênçãos E o que ele faz é por te amar Ele pode fazer Um escudo forte pra te defender Convoca muitos anjos pra ir com você E o milagre sua vida hoje vai operar Ele pode fazer Vai fazer o impossível Você pode crer Se o mar não se abrir agora pra você Por sobre as águas vai fazer você andar Ele pode fazer Um escudo forte pra te defender Convoca muitos anjos pra ir com você E o milagre sua vida hoje vai operar Ele pode fazer Vai fazer o impossível Você pode crer Se o mar não se abrir agora pra você Por sobre as águas vai fazer você andar Pois sobre as águas vai fazer você andar Pois sobre as águas vai fazer você andar Agradeço a oportunidade Glória a Deus Glória a Deus Meus irmãos Eu queria que os irmãos atolerassem mais alguns minutinhos Nós tem mais um cantor, um pregador E nós tem mais o Alexandre Brito, né? O pastor Alexandre Brito vai estar Dando uma palavra resumida Fechando com a chave de ouro Eu gostaria que vocês compreendessem Não é fácil fazer um congresso desse A gente começou hoje aqui às três horas da tarde É muito corrido A gente se esforça bastante Pra poder não deixar os irmãos cansativos Mas como é uma vez no ano Os irmãos atolerem aí um pouquinho, amém? Vamos receber agora o cantor Adriano Pra estar louvando, adorando o nome do Senhor Ô Glória Não vamos perder tempo, né? Vamos ganhar tempo, amém? Quem tá feliz Só aumenta mais o microfone pra mim aqui Gente Parabéns minha filha Vem cá mamãe, parabéns Ah, que legal Vem cá filha, que legal Tu é dos Estados Unidos? Não Ah, que ela cantou muito bem Tu é o que? Gaúcha? Sim Ah Que Deus te abençoe Ela Ela foi muito ungida por Deus Quando ela cantava O Senhor me dava uma visão Eu enxergava uma turma de demônio Que tava tentando entrar Se infiltrar Dizendo Eu vou ter que entrar naquele ambiente Mas enquanto ela cantava A unção que saia da boca dessa jovem Arrebentava com toda a obra do diabo Vai dando glória a Deus aí, vai Diga pra quem tá do lado O diabo não gosta de quem é pentecostal Diga, 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 diga Pega na mão de quem tá do lado Pega na mão Pega porque eu tô realizando um sonho Levanta a mão pra cima, vai Chacoaia ele Fala pra quem tá do lado O diabo não tem poder Diga, diga Diga, eu tô vivo E eu vou dar glória a Deus Diga, eu não sou gelado Diga Eu sou brasa viva Número 3 Bastante playback Aleluia Eu ouvi um glória a Deus lá atrás Lá que é bastante playback 3, 3, 3 E microfone Vai Uou É, tem que levantar Senão todo mundo dorme, né Pastor Alexandre Sai da geladeira Pra não ficar congelado Sai da geladeira Pra você não morrer não Sai da geladeira Que pode glorificar Sai da geladeira E vem pro culto de poder Sai da geladeira Pra não ficar congelado Sai da geladeira Pra você não morrer não Sai da geladeira Que pode glorificar Sai da geladeira E vem pro culto de poder Quando ele glorifica o geladão olha pra trás E tá crente vivo, seu negócio é adorar Não para de gritar e o catfio fica furioso Não gosta de barulho na igreja Mas quando o diabo se levanta o catfio corre de medo Não tem poder na vida pra repreender Chama logo aquele irmão que faz barulho na igreja Ele vem, levanta a mão e põe capeta pra correr Sai da gelada, levanta a mão, levanta a mão Sai da geladeira, sai, sai, sai Quem não é gelado, levanta a mão pra cima Levanta a mão, levanta a mão Sai da geladeira pra não ficar congelado Sai da geladeira pra você não morrer não Vem cá pastor, vem cá, vem que fica aqui ó Sai da geladeira e vem pro culto de poder Abre a boca pastor, que o Senhor vai lhe usar Entrega tudo aquilo que o Senhor lhe ordenar Aqui não é gelado, gaúcho é fogo puro É fila, deve, esse povo é do poder Cadê os pentecostais? Levanta a mão que eu quero ver A glória, a glória que o fogo vai pegar Cai por terra apostasia que não é o teu lugar A morte vai embora e você vai ressuscitar Sai da geladeira, sai, sai, sai Sai da geladeira pra você não morrer não Abraça teu Abraça teu irmão, abraça, abraça Abraça ele, abraça Abraça ele, pega Sai da geladeira que pode glorificar Sai da geladeira e vem pro culto de poder Pastor Deus vai usar suas mãos, quer ver? Quer ver? Vem cá, vem cá Vem cá Na mão daquele pastor tem uma brasa de fogo O diabo quer calar a senhora, mas não vai conseguir Vai lá Ó, coloca a mão aí Que ela é pentecostal É pentecostal É pentecostal Quem é pentecostal? Levanta a mão pra cima Levanta a mão pra cima Pega, 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 pega Pega Deixa machar, deixa Sai, sai, sai Sai frieza Sai daqui frieza Aqui não é E pega, pega Pega, pega E pega fogo Pega E pega Coloca a mão na minha cabeça O senhor tem um zão Tem, tem Olha lá o bacalho Olha lá Olha lá Jesus, o que é isso pai? Isso aqui é sapiranga Sai da geladeira e vem pro culto de poder Levanta a mão, levanta a mão Sai da geladeira pra você não morrer não Sai da geladeira Aqui pode glorificar Sai da geladeira e vem pro culto de poder Sai da geladeira Sai, sai meu irmão, sai Quem é pentecostal tá entendendo o que Deus tá fazendo aqui E vem pro culto de poder Levanta a mão, um minuto de barulho Levanta a mão agora Vai Um minuto de barulho Rápido pra mim cantar Rápido Vai, vai, um minuto Eu tô ouvindo barulho de língua estranha Olha lá Olha aí, olha Esse lugar tá cheio de poder Cheio de nuvem de glória Eu tô ouvindo o barulho Que graça tem um evento Sem a manifestação de Deus Que graça A lá, bacalho Levante a mão pra cima Pelo amor de Deus Vai Enche esse pulmão de ar aí Pelo amor de Deus E faz barulho de glória a Deus Bem alto agora E agora vai Vamos cantar Vem cantar com o tio Vem cantar com o tio Vem cantar Só levanta o microfone Só o microfone em Deus Só o microfone em Deus Vamos cantar, fia Vamos Pastor Alexandre Que sonho cantar com o senhor no evento Mais uma vez Nos abençoe, senhor Aleluia Se abençoe, pastor Tiego Obrigado Filma aqui, pelo amor de Deus Eu Falaram Vai lá não Quer filmar? Filma aí então Quando o senhor colocou a foto no meu cartaz Falaram, vai lá não Quantas coisas não falam da gente que é mentira Porque querem tomar o meu e o teu lugar Eu não atendo o que falam De alguém para mim Primeiro eu vou certificar Eu quem a pessoa é O senhor é um homem de Deus, tá? E o pior é que todo mundo aqui gosta Quer ver, pastor Alexandre De mim e do pastor Tiego O senhor quer ver? Quer ver? Levanta a mão para cima Levanta a mão Levanta a mão Só aqui Pega na mão de quem está do lado Para me encantar rapidinho Passar para o meu líder Levanta a mão dele para cima Levanta Chacoaia ele Vai, vai Diga para ele assim Nesse culto Diga, diga Nesse culto Você vai perder Trinta quilos Vai, vai Vai dando glória a Deus Vai dando glória a Deus Pega aí minha filha Pega aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vamos lá Fica aqui Fica aqui Só pega um pouquinho mais de gás aqui Que nem esse aqui Vamos lá Vamos cantar Número 4 Diga para quem está do lado Dá um sinal se você é pentecostal Diga, diga, diga Diga Larga para mim aí O número 4 Vamos cantar Vai dando glória a Deus 4 4 4 Isso Isso Me deu um sinal Se você é pentecostal Meu irmão Canta Me deu um sinal Me deu um sinal Se você é pentecostal Quero ver Me deu um sinal Se você é pentecostal Me deu um sinal Se você é pentecostal Se é pentecostal Levanta a mão e dá glória a Deus Quero ver um glória a Deus Hoje aqui em Sapiranga É glória a Deus E aleluia sem parar Hoje o fogo vai pegar Hoje aqui nesse lugar Canta, canta, canta Me deu um sinal Se você é pentecostal É pentecostal Me deu um sinal Se você é pentecostal Me deu um sinal Se você é pentecostal Me deu um sinal Se você é pentecostal O pandeiro tá tocando E meu amigo tá me ajudando Tem gente que falou Que o congresso ia acabar Todo mundo dormindo É pra você Que gosta de glorificar Levanta Abraça, treino, irmão Abraça, abraça Abraça, treino, irmão Abraça Abraça Ele abraça Cadê um sinal Se você é pentecostal É pentecostal Canta, filha rapaz Me deu um sinal Se você é pentecostal É pentecostal Me deu um sinal Me deu um sinal Se você é pentecostal Olha pra cá Olha pra cá Sai do lugar Sai do lugar Sai do lugar e abraça teu irmão Sai do lugar sai do lugar e abraça teu irmão, sai do lugar sai do lugar, sai do lugar abraça, abraça, sai do lugar, sai do lugar sai do teu lugar e abraça o teu irmão, o capeta tem medo de quente do quente que é pentecostal abraça, abraça, abraça olha lá meu amigo, já tá marchando nesse lugar ele veio direto da África, ele veio pra adorar, me dê um sinal, me dê um sinal cadê um sinal pastor Tiago me deu se você é pentecostal é um pentecostal, me deu me deu um sinal se você é pentecostal eu conheço um crente que é pentecostal esse crente é real, se parece com Jesus olha só, levanta a mão levanta a mão pra cima, levanta a mão que eu quero ver, aqui no altar quem tá vivo, vai faz barulho de glória a Deus, canta, canta, canta me dê um sinal se você é pentecostal me dê um sinal se você é pentecostal me dê um sinal me dê um sinal se você é pentecostal me dê um sinal se você é pentecostal glória a Deus glória a Deus, aleluia mais um pouquinho irmão, aguenta mais um pouquinho que tá bom esse lugar, daqui a pouco nós vamos embora encerrar com chave de ouro amém? passa aqui pregador Marco Leonardo também pregou nos Gideões esse ano e depois o pastor Alexandre Brito que veio lá de São Paulo não é porque ele veio de lá o Marco também pregou escute um pouquinho a palavra de Deus amém? depois a menina Alice vai estar louvando mais um louvor que foi um pedido da irmã Márcia amém? meus irmãos a paz do Senhor quem tá feliz dá um glória pra Jesus abra sua Bíblia por gentileza Evangelho segundo escreve doutor Lucas capítulo de número 7 versículo de número 11 de vossas Bíblias capítulo de número 7 versículo de número 11 de vossas Bíblias desde já meus agradecimentos a Deus a estar neste congresso Deus abençoe pastor presidente pastor Tiago Campos trago um abraço do meu pastor presidente eu tenho pastor presidente pastor Paulo Roberto Pereira da cidade de Gravataí Deus abençoe pastor Alexandre Brito a sua presença os pregadores que já passaram nesta tribuna pastor Cirilo que Deus abençoe Samuel Deus abençoe irmão César Deus abençoe sua vida Adriano Santos solta o pino da granada deixa Deus te usar homem de Deus amém ah o vice-presidente tá aqui Deus abençoe o senhor viu homem pentecostal cheio de Jesus amém quem encontrou diga amém em um dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Anaim e iam com ele os seus discípulos é uma numerosa multidão como se aproximasse da porta da cidade eis que saia o enterro do filho único dessa viúva oh glória vendo-a o senhor se compadeceu dela ele disse não chore amém versículo de número 13 porta-voz essa mensagem vendo-a o senhor se compadeceu dela ele disse não chore amém pega a mão do teu irmão por gentileza segure a mão dele até ele dar um glória pra Jesus essa noite se não deu glória aperte mais forte por gentileza diga para ele e para ela ninguém mais alto ninguém vai calar a tua voz quem acredita se assenta dando glória pra Jesus amados e queridos irmãos acabamos de mencionar um texto da bíblia que traga como referência a vida de doutor Lucas evangelista da palavra ao qual inspirado pelo espírito digo inspirado pois o único evangelista que não teve a oportunidade de visualizar Jesus de tocar em Jesus de abraçar Jesus mas ouviu falar que o mestre operava milagre na terra a menção que ele vai trazer da vida desta mulher alguém que o nome não foi posto na história pois é conhecido por uma viúva alguém que não é conhecido na história pelo nome cartão postal se você ler algum livro dentro da história alguém só pode ser reconhecido se o seu nome assim trazer um grande legado na sua vida essa mulher está sendo conhecida não pelo nome sim pelo fato que se ocorre na sua vida eu já quero trazer a primeira palavra profética para a tua vida para o teu ministério nessa casa talvez o pastor não reconhece o teu ministério talvez o missionário o evangelista não conhece a tua história a tua chamada mas o teu nome já é soprado no céu Uraxaya a palavra numa exegese não muito profunda a palavra extraída aqui nesse texto que lemos é a palavra chamada morte morte no contexto bíblico ele quer atrapalhar e travar um ministério uma chamada de quem tem de Deus na vida evangelho de João capítulo de número 10 versículo de número 10 o evangelista vai solicitar uma mensagem em sua carta mensageira evangelística e o que ele vai dizer pregador ei satanás vem senão para matar roubar e destruir mas parafraseando o texto ele vai dizer mas Jesus veio trazendo vida e vida com abundância a primeira carta João no capítulo de número 5 versículo de número 18 a bíblia vai dizer que aquele que é nascido de Deus satanás não tem o poder de tocar salmista Davi no salmo de número 91 cântico de número 1 ele vai dizer que aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará pega a mão desse crente pega a mão dele pega a mão dele pega a mão dela joga lá no terceiro andar agora diga para ele e para ela se você está guardado por Deus satanás não toca se você é guardado por Deus não tem capeta que vai tocar só quem acredita adora a bíblia me inspira a pregar que satanás não descansa é 24 horas ortogando para atingir o ministério exercido por Deus na terra escute-me porque a bíblia a bíblia me inspira a pregar que a morte não ocorre só no novo testamento como também no antigo testamento quem conhece José levante a mão direita para cima levante levante por gentileza José o problema dele não era fora de casa o problema dele era dentro de casa irmão querendo matar irmão para crescer na obra irmão querendo puxar o tapete do irmão para crescer na obra sim não estavam só ligados em querendo arrancar a túnica de José mas estavam querendo matar os sonhos de José três trabalhos do invejoso para querer parar o teu ministério e o meu ministério e qual é pregador primeiro trabalho do invejoso é querer ser você no seu lugar se eu perguntasse aqui esta noite para alguém assim de que forma alguém quer destruir a pós-chamada é simples ele não quer um ministério comparado ao teu pastor Tigo ele quer viver o teu momento a tua hora vivenciar o teu momento o segundo trabalho melhora para mim por gentileza o segundo trabalho do invejoso é querer ser você no seu lugar o terceiro trabalho do invejoso é querer matar o teu sonho primeiro é que ninguém vai conseguir ser você no seu lugar você é original não tem cópia uraxau a calamandaraceia deixa eu ver quem trouxe glória aqui nessa noite a segunda parte vão querer matar o teu sonho mas ninguém vai conseguir matar o teu sonho pega a mão desse crente dá o melhor sorriso que você trouxe para ele pega a mão dele pega a mão dela dá o melhor sorriso que você trouxe para ele e diga ninguém vai conseguir matar o teu sonho porque pregador antes de você sonhar Deus já tinha sonhado para você deixa eu ver lá tem adorador ali no meio tem adorador tem tem a outra parte vão roubar a túnica de José achando-se que a túnica está o envolvimento de um samba vamos manchar a túnica dele já que eu não consigo ser Adriano Santos eu vou manchar a túnica dele túnica quer dizer identidade já que eu não consigo ser Samuel Cirilo eu vou manchar a túnica dele já que eu não consigo ser pastor Alexandre Vito eu vou manchar a túnica dele porque está cheio de cabra por aí que não fala na tua cara mas mancha a tua túnica pelas costas o que tem de gente por aí não fala na tua frente mas usa a rede social para querer parar a obra de Deus mas eu vi como profeta essa noite o que Deus te deu Satanás não arranca o que Deus te deu Satanás não tira lá tem adorador aqui tem adorador só quem acredita libera a glória pra Jesus pega esse negócio aqui o mesmo que mancha olha pra cá o mesmo que mancha é o mesmo que vai limpar o mesmo que disse pai tá morto joga fora a túnica é o mesmo que vai dizer limpa ela porque tá vivo tá vivo tá vivo Urachai ah meu Deus pega a mão do teu irmão segura a mão dele segure a mão dela e diga já tentaram ortogar a morte do teu ministério já disseram que você não canta sai fora já disseram que você não prega sai fora já disseram que o teu ministério não passa deste ano vai falir e ano de 2019 não vai alavancar mas eu vim dizer pra você que o mesmo que disse tá morto é o mesmo que vai dizer tá de pé tá de pé tá de pé tá de pé só quem acredita faz barulho de glória vem comigo no glória vem comigo tem irmão achando que a túnica é que representa um são tem gente achando que a túnica é que representa um são ai meu Jesus se eu perguntasse pra alguém aqui José deixou de profetizar com túnica ou sem túnica dentro do Egito não entrou dentro do cárcere profetizando saiu de dentro do cárcere profetizando entrou na prisão profetizando saiu da prisão revelando o sonho de faraó eu vim dizer nessa casa nesse congresso a unção não tá por fora a unção tá dentro do vaso dentro do vaso deixa eu ver se tem vaso aqui deixa eu ver se tem vaso aqui Uraxaya Calamanduraceia Urabandaraceia Urabandaraceia tentaram te parar mas olha você aí tentaram te derrubar mas olha você aí tentaram matar teu projeto mas olha você aí olha você aí Urabandaraceia vem comigo porque tem Bíblia a Bíblia então me inspira a pregar que a outra morte na história é ocasionada pela vida de um homem conhecido por faraó Setim II segundo a Bíblia aquele qual não foi apresentável o povo hebreu quem ler a Bíblia vai perceber que faraó ele manda matar a primogenitura primogenitura quer dizer um novo ministério que cresce primogenitura quer dizer um novo ciclo que quer crescer na obra mas quem está por cima não quer deixar quem está por baixo crescer quem está na prateleira de cima não quer deixar quem está por baixo crescer estilo de faraó pastor Chego o senhor nem precisa chegar perto do cabra para conhecer é só ele que prega é só ele que canta é só ele que faz é só ele que opera Deus me trouxe aqui para dizer a casa caiu para faraó só que hoje quem faz é Jesus quem opera é Jesus quem batiza é Jesus só quem acredita faz barulho de glória para ele quem está por baixo vai crescer quem está por baixo vai crescer segura faraó manda matar a primogenitura primogenitura um novo projeto que nasce só que faraó é do tipo aqui só eu posso crescer ninguém mais cresce Deus já tinha ortogado uma reunião na glória eu vou escolher alguém do meio do meu povo eleito que vai arrancar o povo meu escolhido de dentro do cativeiro ninguém vai calar a tua voz o mesmo que mandou te matar é o mesmo que vai te receber deixa eu ver quem acredita o mesmo que mandou matar tua história o mesmo que mandou matar o teu projeto é o mesmo que vai te receber de porta aberta lá na tua casa alguém já disse é só você que busca é só você que congrega o teu filho já era a tua filha já era vai ser perdido para o tráfico vai ser perdido para a prostituição eu vim dizer uma palavra para a tua vida para levantar o teu ministério de novo dentro da tua casa está nascendo uma geração profética profética quem mandou matar vai ter que pegar na tua mão de novo quem mandou matar vai ter que pegar na tua mão pega a mão desse crente e diga diga pra ele diga pra ela quem mandou lhe matar vai lhe receber quem mandou matar vai lhe receber se tem crente em PT costal faz barulho de glória a Deus e aleluia escuta o problema aqui qual pregador simples Moisés nem nasceu e faraó já queria matar não pegou não acredito Jesus teu ministério nem brotou ainda já tem gente interessada em te matar teu ministério nem fluiu ainda já tem gente querendo matar nem cresceu direito ainda nem partiu de Porto Alegre nem saiu do Rio Grande do Sul e já tem gente querendo matar eu vim com palavra profética ninguém vai calar a tua voz ninguém vai calar a tua voz mas o pregador Moisés foi introduzido dentro do Rio eu sei disso mas o Rio é Nilo pregador eu sei não precisa nem de teologia para entender esse negócio a ciência já mostra e o Nilo é atrativo de serpente e crocodilo e o que mais tem no Rio onde a gente está aqui esse Rio leva até o trono de glória é serpente e crocodilo a serpente linguaruda não falta tem bastante o crocodilo que chora na tua frente mas atrás as tuas costas é facada tem bastante só que tem um detalhe aonde Moisés estava era betumado por dentro e betumado por fora oh glória oh glória o que é que tu quer dizer com isso pregador esse linguarudo pode até falar de você mas tocar em você não vai tocar esse crocodilo que te abraça pela frente e quer te destruir pode até falar de você mas tocar em você não vai tocar mandaram a ceia vem comigo no glória escute-me terceiro detalhe qual é pregador é que o rio descia os teólogos vão tentar anunciar e tirar a espiritualidade da igreja dizendo que algum artefato fenômeno traduziu que o rio subisse naquela hora mas quem lê bíblia e gosta de sobrenatural quando o escolhido de Deus é introduzido no rio até o rio tem que mudar de trajetória glória glória levanta a mão que eu vou profetizar levanta a mão levanta a mão tem gente torcendo o dedo pra você descer tem gente cruzando os braços pra você descer mas vai ter que ver você subir 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 ali pegou ali pegou ali pegou aqui não está pegou aqui não está pegou se tem PT costal adore adore vamos em vários estados pela misericórdia e a graça do eterno e a briga constante pastor Adriano Santos sabe disso a briga constante é a tribuna e o foco é a cadeira pastoral os pastores sabem que eu estou falando isso aqui a briga constante pela oportunidade na tribuna é constante para ter posição nos altos mas a maior briga que a igreja tem que entender não é por estar na casa essa casa material oh glória e qual é a nossa briga pegador guerrear contra o inferno e povoar o céu escute-me a bíblia me inspira a pregar que Moisés é introduzido agora e quem vai receber é quem mandou matar quem vai receber é quem mandou matar a bíblia então me inspira a pregar que aqui há dois tipos de igreja a igreja a igreja de Moisés a igreja que é estabelecida na rocha a igreja viva diga junto comigo a igreja viva diga junto igreja viva fala igreja viva a segunda igreja a igreja de faraó a igreja que não está estabilizada sobre a rocha a igreja que está sobre a rocha a igreja que busca em tempo e fora de tempo a igreja de faraó a igreja que não busca então importa continuar buscando a igreja de faraó ela não acredita na palavra e traz gelo seco jogo de luz para atrair presença falsa de Deus a igreja de Moisés não ela acredita na palavra e no sobrenatural de Deus a igreja de Moisés acredita no Senhor que fez os céus e a terra a igreja de faraó não é uma igreja que não crê mais na oração no sobrenatural esta igreja é inspirada por Cristo e eu já quero ministrar nesta noite a preparação de uma igreja viva quem quer saber dá uma glória para Jesus quem quer saber da glória eu vou falar bem devagar para você pegar e dar uma glória para Jesus o próprio Cristo prepara a igreja em cinco partes demonstrando a igreja viva na terra pega esse negócio se puder anotar anote aí porque Deus só dá para quem ora na primeira parte é parábola ele pega e diz minha igreja será chamada igreja comparada a videira como videira verdadeira nós somos enxertados em Cristo evangelho de João vai dizer que todo aquele que está em Cristo esse produz fruto e todo o que dá fruto é limpo para que produz mais fruto para uma obra a segunda parte Cristo vai dizer a minha igreja é comparada a figueira o povo que produz para o dia da colheita final a terceira parte ele vai dizer a minha igreja é comparada a oliveira o povo escolhido meu aquele que guarda azeite para acender a lamparina e ver a face do noivo parábola das dez virgens cinco prudente cinco louca a prudente guarda azeite para ver a face do noivo a quarta parte ele vai dizer a minha igreja é comparada o galho da palmeira a tempestade bate nela ela dobra mas não quebra o vento bate nela ela enverga mas não quebra ela está sendo perseguida mas continua adorando ela está sendo calunhada mas continua adorando agora a quinta parte se não der glória está mal ele vai dizer ei Simão e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja e a porta dos infernos não há de prevalecer quando fala de igreja fala de um corpo quem conhece da glória sentido do corpo chamado igreja o povo chama hoje família só que essa família está virada em contenda e assim dessa maneira acaba matando quem está por fora como funciona pregador tem gente que não entende se eu falei que a igreja é chamada família e você é a igreja do Senhor por causa de você o teu filho que está lá fora faz parte dessa casa por causa de você a sua filha que está parada lá faz parte dessa casa por que pregador porque enquanto o teu joelho estiver dobrado na presença de Deus ninguém toca nele ninguém toca nela deixa eu ver quem trouxe glória para adorar Jesus a mesma glória que está descendo aqui é a mesma que desce lá agora o mesmo azeite que repousa sobre a sua cabeça é o mesmo que desce na enfermidade lá agora eu vim de Porto Alegre profetizar ninguém vai calar a tua voz ei meu Deus já vou encerrar a Bíblia nos inspira a pregar que o Cristo em três partes o Cristo em três partes se apresenta para a morte três vezes antes da quarta que é a crucificação o Cristo a grande representação da vida ele mesmo vai ser citado por João em sua carta evangelística dizendo que aquele que crê nele ainda que esteja morto viverá o Cristo se apresenta para a morte três vezes eu disse quantas? três eu disse quantas? eu disse quantas? três a primeira parte em Betânia a segunda na casa de Jairo e a terceira na terra de Nain primeiro em Betânia quando ele se aproxima a mulher chega gritando ei Jesus já não adianta mais já está morto já botaram a rocha na frente da sepultura e tem mais Jesus é de quatro dias e já está cheirando mal o Cristo pega na mão dela e diz ei mulher não tem dito que se hoje creres verás a glória de Deus segura só que aqui também há multidão e há multidão que está aqui pastor Gersino é a multidão que vai enterrar ministério bota a rocha porque talvez a solução que andava por aí poderia operar milagre e logo o fariseu que não crê no Cristo ô glória estavam de braço cruzado quem sabe esperava assim vamos esperar ele porque hoje o ministério dele vai ser desmascarado ai meu Deus do céu tem gente que está levando vitória para casa e não pegou ainda ô glória Jesus diz peçam que removam a rocha meu Deus Jesus deixa eu descer um pouquinho para você pegar peçam que removam a rocha ô glória o mesmo caluniador que colocou a rocha o mesmo fofoqueiro que colocou a rocha dizendo já está morto já era é o mesmo que vai remover para ver teu milagre sair para fora o mesmo casa de Jairo meu filho principal da sinagoga meu filho fariseu não crê em Cristo mas era a única solução a casa está cheia de gente de gente vazia porque se o principal da sinagoga está com um acobertador um filho mau dentro de casa todos que estão na sinagoga vão visitar vamos até a casa de Jairo para ver se está tudo bem com a sua filha para contemplar o enterro dela hoje para contemplar a morte dela hoje vamos chegar é mais uma voz que se cala hoje vamos chegar lá mas o Cristo está chegando na casa de Jairo e se a casa está cheia de pessoas vazias vão ter que dar espaço para quem está cheio entrar e fazer milagre eu não sei você pregadores homens de Deus pessoas que estão aqui adorando a Cristo eu não sei você mas a presença de Deus ainda faz a diferença a hora a casa está cheia de gente vazia o Cristo chega Jesus eu tenho uma notícia para te falar Jairo nem fez cafezinho para te receber rapaz é mas eu vim com milagre na mão mas olha só Jesus já está morta já era não ela não está morta ela está descansando eu vim despertar ela aqui essa noite eu vim despertar essa noite levante a mão que eu vou profetizar tem mães aqui nesse lugar tem pais aqui nesse lugar que tem um filho que está com a voz calada há muito tempo vai voltar voltar a pregar vai voltar a profetizar eu tenho o recado de Deus para a tua vida está parado mas Jesus está pegando pela mão de novo vai voltar terceiro viúva de Naim dentro de Naim tem duas multidão eu disse quantas? duas eu disse quantas? duas uma fora e uma dentro a de dentro é a multidão que não tem palavra a de fora que está com Cristo é a multidão que tem palavra com quem você anda escolha muito bem ore muito bem porque nem todos tem palavra de vida eterna tem bastante homem de Deus que tem letra mas está vazio por dentro há muito tempo eu vou falar um negócio gostoso aqui essa arca da aliança tem que voltar para ele porque pregador sem arca é obra morta cantor sem arca é obra morta mas para alguém aqui essa noite Deus está falando não tem problema meu filho é hoje que a arca volta para casa é hoje que ela volta já passa a tribuna para o senhor o Cristo chega em Naim com uma multidão que tem palavra quem gosta de Bíblia dá uma glória quem gosta de Bíblia dá glória se a multidão que estava com ela tivesse palavra elas iam dizer mulher segura um pouco aí porque aquele que vive e reina que reina e opera que opera e que toca que toca preenche que preenche e que faz que faz e que abre que abre e ressuscita ressuscita batiza batiza da força da força e da poder está chegando para mudar a tua história se elas tivessem palavras elas iam dizer bem assim mulher segura um pouco porque aquele que encanado a Galileia transformou água em vinho está chegando aí para transformar tua história ei mulher segura mais um pouco aquele que transformou a vida de um paralítico de 38 anos ao tanque de Bethesda está chegando aí para transformar tua história também ei mulher segura um pouco aí porque aquele que transformou a vida de quatro leprosos está chegando aí para transformar tua vida mas é multidão sem palavra eu não sei se tu vai dar glória mas é uma verdade quem não tem palavra e anda perto de você são pessoas de opinião multidão de opinião não gera vida multidão de opinião não gera vida quem dá opinião para você não quer ver teu bem quem dá opinião no teu casamento não quer ver teu casamento bem quem dá opinião na tua família não quer ver tua família bem Deus não está procurando homens de opinião está procurando homens de palavra de vida eterna para mudar a história aponta para cá a igreja não vive de opinião opinião é balela a igreja a igreja vive da palavra da palavra escute o Cristo bota o pé dele dentro de naim até agora irmão Adriano Santos os caluniadores estavam dizendo assim já era Adriano Santos que esse cantor aí esse CD não vai multiplicar nunca essa inspiração nem vem do espírito na vida dele vamos enterrar que é melhor vem o primeiro aí vem o segundo carregador de sepultura carregador de túmulo de esquife esse congresso não vai gerar em nada vamos enterrar que é melhor vem o terceiro o terceiro vai dizer assim ei é mesmo não tinha nem nome não canta nada você não canta para agradar homem você canta para agradar Jesus se não gostou manda dobrar o joelho na madrugada que está faltando o joelho dobrado manda botar a boca no pó porque está faltando boca no pó por que pregador quem te chamou não foi homem quem te escolheu não foi homem quem te escolheu não perde batalha se chama Jesus segura e vem o quarto porque pregador quarto vamos para a liturgia judaica lei mosaica vai dizer que ninguém pode tocar no esquife ou perto de um morto é considerado maldito ó glória eu gosto de bíblia é considerado maldito são quatro carregador do esquife e os quatro carregando até o local do túmulo na sepultura vamos enterrar não vamos enterrar vamos matar não vamos matar vamos jogar para fora já era acabou vamos deixar vamos deixar disso já vou terminar vou terminar já vou terminar só um pouquinho vamos deixar disso vamos arrancar agora vamos acabar agora mas o Cristo chegou em Naim para mudar história se coloque de pé se coloque de pé eu quero terminar agora passe aqui a frente agora ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho ligeirinho, ligeirinho agora todos aqui todos aqui na frente agora venha venha, venha, venha venha isso venha, venha ai meu Deus do céu é mandura sal a calamandaraceia passe aqui isso venha, venha venha agora venha agora já vem pegando a mão do teu irmão já vem pegando a mão da tua irmã segure a mão dele segure a mão dela porque até ontem até ontem o carregador do túmulo estava dizendo já era acabou até ontem alguém disse já era acabou mas é a Bíblia quem vai dizer os carregadores de túmulo param pelo caminho ó glória fecha os olhos aí agora até ontem o fofoqueiro estava dizendo já era até ontem a seringua não estava dizendo acabou mas chegou alguém naim para dizer eu mudo a história eu mudo a história até ontem o homem estava dizendo já vai ser enterrado o Cristo chega para dizer eu chego para transformar vida eu chego para transformar vida vida levanta a mão lá em cima agora porque vai descer o canabria aqui agora vai descer o canabria que é nebre da araçúria eu vou contar até três aqui porque nesse congresso ganhando almas em todas as ações tem vida tem vida tem vida eu conto um já tem barulho de língua estranha eu conto um e-mail já tem glória a Deus a igreja olha aí olha aí olha aí eu conto dois o céu já se abre nessa casa eu conto dois e meio a glória a glória a glória a glória a glória eu conto três sai da frente satanás essa obra é de Deus pega 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 ali no meio já pegou ali araxou a carabadá errabacala maduracé não vai parar não vai parar não vai parar tá de pé tá vivo tem vida tem vida tem vida tem vida tem vida ninguém vai calar a tua voz ninguém vai calar a tua voz ninguém vai calar a tua voz deixa eu ver se tem adorador deixa eu ver se tem adorador receba 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 de Deus